E perdi pessoas diferentes dos iguais Mais uma vez eu vim aqui dizer Que Deus tem vida nova pra você E quer mudar sua situação Parado e fica só se enganando Escuta o que eu tô te falando Que nesse mundo é só ilusão Falsas amizades que te tiram tudo São falsos amores que prometem o mundo Mas quando precisa cê não vê ninguém Drogas e cachaça é tua rotina Joe você tá destruindo tua vida Quando o bicho pega Deus e mais ninguém Ei Joe queira se arrepender Ainda há tempo pra você Jesus Cristo está voltando Ei Joe queira se arrepender Ainda há tempo pra você Jesus Cristo está voltando Você é louco que você não vê O que está acontecendo O mundo tá se acabando Puxa papá Porra no moço seu menino Estourou e não tem mais jeito papá RP Divulgações Jesus em primeiro lugar Mais uma vez eu vim aqui dizer Que Deus tem vida nova pra você E quer mudar sua situação Parado e fica só se enganando Escuta o que eu tô te falando Que nesse mundo é só ilusão Falsas amizades que te tiram tudo São falsos amores que prometem o mundo Mas quando precisa cê não vê ninguém Drogas e cachaça Drogas e cachaça é tua rotina Joe você tá destruindo tua vida Quando o bicho pega Deus e mais ninguém Ei Joe queira se arrepender Ainda há tempo pra você Jesus Cristo está chamando Você é louco que você não vê O que está acontecendo O que está acontecendo O que está acontecendo O mundo tá se acabando Ei Joe queira se arrepender Ainda há tempo pra você Jesus Cristo está chamando Você é louco que você não vê O que está acontecendo O tempo tá se acabando Joga no piseiro Do raqueiro abençoado É moral papai É RP de frações Diferente dos iguais Respeita a mercadoria Estourou Não tem mais jeito Puxa seu pedido RP Divulgações Jesus em primeiro lugar Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado Pai preciso ver Nas tuas promessas Pra continuar Eu sei que me traste Das atos ações Mas estou cansado De chorar Espírito Santo Vem me renovar Só tua presença Pra me alegrar Os sonhos de Deus São maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Talvez a minha filha Eu vim te consolar Nas minhas promessas Vou te acreditar Os sonhos de Deus São maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar RP Divulgações Jesus em primeiro lugar Eu sei que não há nenhuma aprovação Melhor do que eu possa suportar Melhor do que eu possa suportar Melhor do que eu possa suportar Mas estou cansado Vai me desistir As tuas promessas Pra continuar Sei que me livraste Das atos ações Mas estou cansado De chorar Espírito Santo Vem me roubar Só pra beijinhos Só pra me alegrar Os sonhos de Deus São maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Talvez a minha filha Eu vim te consolar Nas minhas promessas Vou te acreditar Os sonhos de Deus São maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar Baixe, baixe O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Na minha presença Tu vais procurar Você deveria se alegrar 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 Você deveria se importante Você deveria se alegrar Você deveria se alegrar Isso E você deveria se alegrar Os sonhos de Deus Os sonhos de Deus São maiores que os teus Tão grandes que me pode imaginar Eu vejo a minha filha e o meu índio te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O que está chegando eu vou te renovar Na minha presença tu vai sofrerar Aleluia RB Divulgações, diferente dos iguais Diz Serfinho, o DG Moral Encontro contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Encontro contra vozes que me dizem que eu não vou chegar Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz que realmente sou Diz que eu não sou Diz que eu não sou Sei que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil me sentindo Se frágil me sentindo Que não estou sou Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim O que disse sobre mim RB Divulgações, diferente dos iguais O que me importa agora é O que tua voz me diz A minha identidade e valor Sou encontro em ti Diz que amado sou Sei que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil me sentindo Que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo o que eu tenho Rendo aos teus pés E a mais ninguém Te dei meus fracassos E as vitórias Te darei Também Diz quewidth Ohhhhh Diz que amado sou Sei que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil eu me senti, que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim E quando sinto lágrimas descer, me sinto fraco pra me defender E no meu coração eu carrego um vazio, do tamanho de vocês Me sinto perdido mesmo na multidão, o mundo quer aplausos, só que no coração Estou abraçado, mas me sinto sem Em meio a tantos, não passamos de bola, não era em meio a nada Mas eu sei que só preciso de você E eu sei que eu não preciso me entender Mas que eu preciso aprender a confiar Pois mesmo que eu tente, não saberia explicar Sei que não te mereço, mas eu sei que vens E se eu te chamar, eu sei que vem Porque me amas E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu altar Porque te amo R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar Só que eu te encontro o que eu preciso ser Você é o motivo real do meu bebê Tu és o meu noivo Tu és o meu novo Em ti está o meu prazer Em ti está o meu prazer Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar, eu sei que vem Porque me amas E tudo que há em mim eu quero ofertar E entrego a minha vida hoje em teu altar Porque eu te amo Eu te amo Sim, eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo, meu Deus Eu te amo Sim, eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo R.P. Divulgações Diferente dos iguais Sim, servinho Utilize moral Música 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 Vem de tudo aqui A tua casa está pronto Estamos esperando Pra te encontrar Brilha a tua glória E nos envolva com teu fogo Vem e toma o teu lugar Nós invocamos Nós invocamos Acende a chama Que venha O teu reino Nós nos rendemos E tudo entregamos Pra sempre Cantaremos Nós invocamos Acende a chama Osana Que venha O teu reino Nós nos rendemos E tudo entregamos Pra sempre Cantaremos Osana 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 Pra te encontrar, brilha a tua glória e nos envolva quanto for Vem e toma o teu lugar Nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre cantaremos Nós invocamos, acende a chama que venha o teu reino Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre cantaremos Osana, Osana O noivo vem, o noivo vem Osana, Osana O noivo vem, o noivo vem R.P. Divulgações diferentes dos iguais Tudo que eu sonhei, bem na hora que eu estava prestes a chegar Tudo que eu enxergava para conquistar Também na minha vez, só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus, porque o Senhor não quer me ouvir Me frustrei, eu chorei, pensei até em desistir Mas quando eu calo, Ele me fala pra eu prosseguir Se desanima, Ele me diz que me esconde Vai chegar a sua vez, não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue viver Ore outra vez, busque outra vez Tente só mais uma vez Me diz aí, meu É, repede forções, diferente dos iguais E vem na minha vez De viver aquilo que eu sonhei E na hora que eu estava prestes a chegar Na linha de chegada para conquistar E vem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus, porque o Senhor não quer me ouvir Me frustrei, eu chorei, pensei até em desistir Mas quando eu calo, Ele me fala pra eu prosseguir Se desanima, Ele me diz que me esconde Até chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue viver Ore outra vez, busque outra vez Tente só mais uma 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 vez R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar D.D. Zerfinho Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que esteja difícil Não pare, ele está vendo Olhe todas as tuas lágrimas E mandou a ti falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te dar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar R.P. Divulgações Diferente dos iguais Deus conhece tua estrutura Sobe o que está fazendo Sobe o que está fazendo Mesmo que esteja difícil Não pare, não pare, ele está vendo Não pare, ele está vendo Olhe todas as tuas lágrimas E mandou a ti falar Regue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou largar a rede? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Nada de parar Deus contemplou o seu caminho Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Este urinário vai mudar A tua hora chegará Ateu pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Para que entre o rei Jesus Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Para que entre o rei Jesus Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Quem é o rei? Jesus Ele é o rei da minha vida Rei do meu coração Ele merece toda a honra Glória e adoração Tu és o único Deus maravilhoso Deus Tu és bondoso Deus Se não há roupa igual a ti Então vem Jesus Sim, ele vem Ele pede pessoas Diferente dos iguais Quem é o rei da glória Quem é o rei da glória Jesus Jesus Ele é o rei Ele é o rei Quem é o rei da glória Quem é o rei da glória Quem é o rei da glória Jesus 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 Ele é o rei Ele é o rei O rei da glória Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Você só quer Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração O Rei da Glória é Jesus, Jesus, Ele é o Rei O Rei da Glória é Jesus, Jesus, Ele é o Rei E o Rei da Glória é Jesus R.I.P. Divulgações, diferente dos iguais T.Z. Zerdinho, o T.Z. Moral Te chamo de Deus e de Senhor Te chamo de Rei e de Salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamo de Deus e de Senhor Te chamo de Rei e de Salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor E Exuá, E Exuá Tu és tão lindo que eu não sei expressar E Exuá, Tu és R.I.P. Divulgações, Jesus em primeiro lugar Te chamo de Deus e de Senhor Te chamo de Rei e de Salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamo de Deus e de Senhor Te chamo de Rei e de Salvador Mas eu me atrevo a te chamar de meu amor E Exuá, E Exuá, Tu és Tão lindo que eu não sei expressar E Exuá, E Exuá, E Exuá, Tu és Tão lindo que eu não sei expressar E Exuá, Tu és Tão lindo R.I.P. Divulgações, Jesus em primeiro lugar R.I.P. Divulgações, Jesus em primeiro lugar Coração de pedra Alma cheia de orgulho Camisa de samba Casa abandonada Mundo tão vazio R.I.P. Divulgações, Jesus em primeiro lugar O que falta em nós É o amor Se não tem beijão, montanha Se não tem amor Aonde está Deus Aonde está Deus R.I.P. Divulgações, Jesus em primeiro lugar R.I.P. Divulgações, Jesus em primeiro lugar R.I.P. Divulgações, Jesus em primeiro lugar Se não tem amor, se não tem amor, aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Estou lá fora, minha alma chora, aonde está Deus? Se eu não consigo estender a mão ao meu irmão, aonde está Deus? Se eu não consigo fazer o bem, sem olhar na quem, aonde está Deus? Se eu não consigo lhe perdoar, quem me ofendeu, aonde está Deus? Se fala, pouco se vive, muitos perguntam, quem responde, onde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus? Onde está Deus? Aonde está Deus? R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar R.P. Divulgações Que palavras Não podem explicar Levam, Pai, as minhas Intercessões Cobre os meus joelhos Em meio às tribulações E me ouve o gemido Do meu coração Oh Jesus, já te confesso Não dá pra viver Sem sentir a tua presença No meu ser Sou eterno Dependente Ser humano Tão carente Estou de novo aqui E quero o teu poder Ainda que Pra te servir Jesus, eu tenho aqui Te servir Porque comigo Estarás Sofrer contigo É bem melhor Do que errar Perdoa-me Perdoa-me Porque às vezes Não consigo nem Falar Logo Logo as lágrimas Meus olhos Vêm molhar Como um sinal Como um sinal Que tu estás Neste lugar R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar Jesus A te confesso A te confesso Não dá pra viver Sem sentir Tua presença Que meu ser Sou Eterno Dependente Ser humano Tão carente Estou de novo aqui E quero o teu Poder Poder Ainda que Pra te servir Jesus Eu tenho aqui Pra te chorar Te servirei Porque comigo Estarás Sofrer contigo É bem melhor Do que errar Perdoa-me Perdoa-me Porque às vezes Não consigo nem Falar Logo As lágrimas Meus olhos Vêm molhar Como um sinal Que tu estás Neste lugar 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 R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar Meu pai, o mundo insiste em me encontrar Mas eu não quero o que vem de lá Pera agora, a glória de Deus Eu, 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 eu cansei Já não quero mais viver pra mim De uma vez com todas eu me esvazerá Vou mandar embora o que vai ser Perdoa, todas as vezes que eu te entristeci Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais, já sei Sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais, já sei Sou humano, eu só sei errar Me ajude a melhorar Jesus, em primeiro lugar Meu pai, o mundo insiste em me encontrar Mas eu não quero o que vem de lá Pera agora, a glória de Deus Deus, eu cansei, já não quero mais viver pra mim De uma vez por todas vou me faziar, vou mandar embora o que não é do céu Me perdoa, todas as vezes que eu te entristeci Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais, sei Tô amando essa serra Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais, sei Tô amando essa serra Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais, sei Tô amando essa serra Me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais, sei Tô amando essa serra Me ajude a melhorar R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar Se não vem alguém, meu pai Eu não quero nunca mais viver sem tua presença Eu sofri, amor, eu sofri Meu Deus, porque eu não sei andar sozinho O tempo eu andei O tempo eu fiquei Sem sua luz Meu Deus, quem é o meu rei, meu pai Eu não quero nunca mais viver sem tua presença Porque eu sofri, como eu sofri Meu Deus, porque eu não sei andar sozinho O tempo eu andei O tempo eu fiquei Sem sua luz Me faz, me der, brinde sua luz Me faz, me faz me padecer Me faz, amor Me faz, me der, brinde sua luz Me faz, me faz me padecer Me faz, amor R.P. Divulgações Diferente dos iguais O Senhor, meu rei, meu pai Eu não quero nunca mais viver sem tua presença Porque eu sofri, como eu sofri Meu Deus, porque eu não sei andar sozinho O tempo eu andei O tempo eu andei O tempo eu fiquei Sem sua luz O Senhor, meu rei, meu Deus, porque eu não quero nunca mais viver sem tua presença Porque eu não quero mais viver sem tua presença E eu não quero mais viver sem tua presença Porque eu sofri, como eu sofri, meu Deus, porque eu não quero mais viver sem tua presença Me faz, me der, brinde sua luz Me faz, me faz, me faz permanecer Me faz, me faz, me faz, me faz, me faz, me faz, me amor Me faz, 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 me faz Fais Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu balança, balança tudo, cada vez balança mais, enquanto... E aí? Eu balança, balança tudo, cada vez balança mais, enquanto Deus sou minha base Dificuldade nós tem, difícil eu sei que é Independente da luta, sempre guardei minha fé O inimigo até tentou me tirar da direção Mas entreguei minha vida pro dono da salvação Ô balança, balança, sai do chão e vai Enquanto eu sou minha base Ô balança, balança tudo, cada play balança mais Enquanto eu sou minha base Ô balança, balança tudo, cada play balança mais Enquanto eu sou minha base, nós balançamos mais Ô balança, balança tudo, cada play balança mais Enquanto eu sou minha base E aí? Balança, balança, balança Chega mais irmão Nazarul MC Juninho, ô glória, servo do Deus Altíssimo R.P. de Pessoas Jesus em primeiro lugar Uma semana de crente, já vieram criticar Dizendo que entrei na igreja, mas eu não iria ficar Baixei a minha cabeça e ali ninguém entendeu Pregando e testemunhando, ganhei todos para Deus Balança, balança tudo, cada play balança mais Enquanto eu sou minha base, nós balançamos mais Oh balança, balança tudo, cada play balança mais Enquanto eu sou minha base, nós balançamos mais Não caiu, balança para a direita, balança para a esquerda Não joga as duas mãozinhas pra cima Videira, 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 videira Balança para a direita, balança para a esquerda Joga as duas mãozinhas, sai do chão e vem Oh balança, balança tudo, cada vez balança mais Enquanto eu sou minha base, nós balançamos mais Não caiu, balança, balança tudo, cada vez balançamos mais Enquanto eu sou minha base, nós balançamos mais Não cai Emício Junior Céu do Cílio Muito obrigado de coração, obrigado por aceitar esse convite Por fazer essa música que não é para ninguém ficar parado Para mim é um prazer, meu amado Fico feliz em poder ver jovens como você Tendo a vida nas mãos de Deus E a sua voz com certeza vai entrar em muitos lares Vai alcançar muitos corações E muitos jovens perceberão, aceitarão a Jesus E virão desfrutar conosco Da alegria de que só quem conhece a Jesus conhece Glória a Deus, aplaude ao Senhor porque Ele merece Deus abençoe Valeu irmão Lázaro Balança tudo, cada vez balança mais Enquanto eu sou minha base, nós balançamos mais Oh balança, balança tudo, cada vez balançamos mais Enquanto eu sou minha base, nós balançamos mais Não caiu Amor